Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de 2024 e eu vou mostrar para vocês como eu coloquei essa lace. Essa lace aqui que vos fala é uma lace humana, ela é da loja Emeu das Brights. Vou deixar o arroba aqui para vocês e tudo na descrição do vídeo, onde você pode comprar, qual o nome da loja, qual é o arroba, todas as informações, tá bom? Essa lace, como eu falei para vocês, ela é de cabelo humano, tem essa textura de cabelo cacheado, maravilhosa. E eu vou mostrar para vocês a aplicação passo a passo. E essa lace, ela pode ser usada com cola ou sem cola, que é maravilhoso e nem parece, né gente? Olha isso aqui, que naturalidade, vamos ao vídeo. Para colocar essa lace vai ser bem simples e bem rápido. Essa é uma lace humana, ela é da loja Emeu das Brights. O nome dessa lace é Letícia e ela é uma lace que tem a repartição 4x4. Ou seja, é de repartição livre na parte onde tem a tela. Além disso, é uma lace de 55 centímetros e tem a densidade 200, então ela é bastante cabelo, é 200%. Nessa parte que tem a tela, você consegue dividir ela bem e eu achei a tela bem transparente, gostei muito da condição e dá para ver que é uma lace feita realmente à mão, passo a passo. E o mais legal é que você consegue colocar essa lace sem o auxílio de cola, por conta dessa regulagem que ela tem, esse elástico que encaixa perfeitamente na cabeça e não deixa a lace sair. E para colocar é super simples, você encaixa esse elástico na sua nuca e depois é só encaixar a lace e já vai estar assim perfeito. Vocês vão ver como que já fica bem centralizada, bem coladinha na sua cabeça. E como eu sempre falo, lace é para se customizar sim. Então eu vou pintar a tela com a base da minha cor, para que fique mais apropriado e se encaixe perfeitamente no tom da minha pele. Eu peguei essa base da Mari Maria Makeup, que é a minha cor exata, e venho pintando essa telinha para que fique da cor exata do meu tom de pele. Aí você pode fazer na sua casa com a base da sua preferência. E nessa customização você já consegue ver a diferença, já fica mais igual ao meu tom de pele, mais natural. Você consegue ver melhor a raiz do cabelo que está saindo, sabe? Olha, fica perfeito gente. Olha esse detalhe dessa lace, como é bem natural. E continuando a customização, agora é hora do corte. Você pode cortar do jeito que você preferir, do jeito que for a raiz do seu cabelo. Eu gosto de cortar em zigue-zague, fica um pouquinho mais natural. Algumas partes eu entro mais, outras menos. E é assim que eu faço. Não gosto de cortar 100% reto, que não fica tão natural assim. Mas aí, vai de cada caso. É um caso, né? Cada um gosta de um jeito. Então, a lace é customizável. Você pode fazer do jeito que você quiser. Eu só não gostei dessa partezinha do final, porque a tela é dobrada em dois. Então, fica um pouquinho mais aparecendo, sabe? Eu ainda não tive uma ideia de como tirar essa parte sem estragar a minha lace. Mas eu dei um jeitinho ali. Deu uma amenizada, mas não ficou 100%. Corte finalizado e ela ficou assim, ó. Tá sem cola e fica bem naturalzinha. Você pode colar se você quiser. Você pode aplicar também um spray, que é muito mais fácil. Você pode também mover ela para os lados, como eu estou fazendo. Olha, fica lindo também, gente. Eu amei a versatilidade desta lace. Muito fácil de colocar, muito fácil de aplicar. Se eu quiser colar, eu posso. Se eu quiser deixar assim, eu também posso. E pra finalizar a minha lace, eu vou usar creme normal e um borrifador com água. Porque eu achei que ela tá bem sem gracinha. Então, eu vou dar uma vida pra ela. Então, eu só aplico água, né, com o borrifador. Deixo ela bem molhada. E você vê que ela cede bastante. O tamanho dela já aumenta. Eu molho bem essa lace. E depois eu vou vir com o creme. Pode ser o creme da sua preferência. Eu tô usando este seda. Que é um ativador de cachos. É de definição. Gosto muito dele, pelo cheiro, pela consistência. E acho ele incrível. Mas você pode usar o que você tiver na sua casa. E depois do creme, eu venho com a gelatina da Salon Line. Pra deixar os cachos ainda mais definidos. Olha que lindo que ficou esses cachos. Penteei também pra desembarassar um pouco. E já formar esses cachos lindos que essa escova polvo deixa no cabelo. Então, só finalizei com escova polvo, água, creme e um pouco de gelatina. E ficou assim, gente. Olha que lindo. A qualidade do cabelo é impecável. Eu achei maravilhosa. Essa lace não é nada pesada. Muito natural. O cabelo é incrível. Olha esse acabamento dessa lace. Fica perfeito, assim. Nem parece que é uma peruca, uma lace. Então, quem gosta muito de lace, né? Quer praticidade. Eu recomendo muito esse tipo de lace. E agora é só você esperar secar pra você ver o resultado que essa lace vai dar pra você. E eu achei, assim, incrível. E quem tava procurando esse tipo de lace aqui no Brasil, agora temos a loja Emeldas, que formasse esse tipo de lace. Um acabamento que você pode usar sem cola. E é só encaixar na cabeça e tá lindo. E o acabamento da frente fica perfeito. Olha como que ficou depois de seco. Perfeito, gente. Eu amei. Amei e amei. E super recomendo pra você. Se você quiser adquirir, a loja e o Instagram está na descrição. Todas as informações da lace estão na descrição. E se você tiver uma dúvida, deixa nos comentários. Até o próximo vídeo.